É um fenômeno gigantesco, que as pessoas não conhecem, que afetam uma força do Estado inteiro, passa pelo Pará e chega até o Maranhão. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, eu converso com o Jim Davis, idealizador de um projeto que pretende mapear as pororocas do Amapá. Para quem não sabe, pororoca é o encontro entre as águas do Oceano Atlântico e do Rio Amazonas. Davis faz parte da Associação dos Velejadores e também da Associação do Surf e do Stand Up Paddle lá do Estado e ele acredita que o futuro Parque das Pororocas pode melhorar a vida das comunidades locais. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Ô Jim, me conta uma coisa. Parque das Pororocas do Amapá. Quer dizer então que o Estado do Amapá tem pororocas ainda? Porque tinha uma muito famosa que acabou se extinguindo por conta de alguns fatores ambientais, não é verdade? Verdade. Essa eu lembro que era famosa internacionalmente, né? Sim, era a Pororocas do Rio Araguari. Isso, atraía surfistas do mundo inteiro, né? Sim. E aí, enfim, depois que essa acabou, o pessoal ficou achando que não tem mais pororoca no Estado, mas tem. E é isso que você vem mostrar, né? Na verdade, a última aparição do fenômeno da Pororocas do Rio Araguari foi em 2013. Então, em 2013, a imprensa sepultou a Pororocas do Rio Araguari como se tivesse sepultado a Pororocas do Amapá inteiro, né? Foi isso que aconteceu. Entendi. E só explicando para os ouvintes, né, Jim? O que é a Pororocas? O que os professores de geografia nos ensinam na escola é que a Pororocas é o encontro das águas do rio com as águas do oceano, encontro de maré, né? E a gente concorda com esse conceito, só que a gente tem um conceito, assim, maior sobre a Pororocas, né? Que a gente aprende o conceito da Pororocas dentro dos rios. Mas essa Pororocas que acontece na costa do Amapá, ela começa lá no oceano, a 200 quilômetros da costa. Ela começa no oceano. Isso, no oceano Atlântico, que é a briga do rio Amazonas com o oceano Atlântico. Olha, que interessante. E eu sabia disso, né? Foi estudando e através de informações dos pescadores que a gente conseguiu montar uma nova ideia, um novo conceito de Pororocas. E é interessante você falar isso, Jim, porque a gente estava conversando justamente aqui, um pouco antes de ligar para você, sobre o litoral do Amapá, que o Amapá tem uma parte do seu território ali com litoral. Ali tem praia, praia de mar, do oceano, né? Só que geralmente são praias mais escuras justamente por conta do sedimento do rio, né? Sim. Você só vai encontrar a praia de areia, que fica misturada na região do Calçoene, né? Que é um município antes do Iapoque. Então, ali naquela região, você tem ali uns 60 quilômetros de praia de areia, mais que você tem uma ação do sedimento ali na lama. Você tem mangue, você tem uma série de características da Amazônia Atlântica que em outro lugar não tem. Então, a costa do Amapá, o Amapá é o único estado da federação aqui na costa que não aproveita, que não faz o uso sustentável através do turismo da sua costa. A gente está tentando mudar essa ideia, pra que a gente possa poder atrair o turismo pra que eles conheçam a costa Atlântica, que é uma costa totalmente influenciada pela força do rio Amazonas que vem lá brisante e vem trazendo essa força, o sedimento da Amazônia inteira. Caramba! Pois é, vem o rio Amazonas, que nasce lá nos Andes, lá no Peru, e vem a água do oceano. O encontro dessas águas, que eu estava até vendo que pororoca significa estrondar, né? Então, aí isso gera ondas. E aí essas ondas que são a pororoca, é isso? Sim, sim. E a pororoca se encontra, né? E acontece uma verdadeira guerra. E essa guerra, ela termina no fim, na costa do Amapá. Então, todos os dias, toda a lua que ela se mostra mais volumosa e robusta, ela agride a costa do Amapá. Ela entra, ela bate na floresta, ela derruba árvore, ela destrói ilha, ela constrói barranco dentro do rio Amazonas. Então, ela modifica todo o cenário. E hoje, a gente está tendo um problema das terras caídas no arquitélago de Bairique, que está tendo um problema que a gente não está conseguindo resolver, né? As caídas estão caindo da ribeira, mas a gente entende como um processo natural, porque o oceano está avançando, né? Para dentro do delta do rio Amazonas, que é a região do Bairique. Então, essa área vai ser totalmente modificada com ação dessa força. Caramba, que coisa! Então, nessa briga, digamos, entre aspas, né, entre as águas, acaba que a paisagem também vai se transformando, o terreno vai se transformando, né? É uma história, né? Cada água força, cada grandeza tem o seu momento. Então, o rio Amazonas tem o seu momento lá vazante do oceano, e o oceano tem o seu momento quando ele volta de lá, empurrando o rio Amazonas de volta. Então, é um fenômeno gigantesco, uma grandeza que as pessoas não conhecem, porque a gente não está falando de um fenômeno que é dentro de um rio, mas a gente está falando que é um fenômeno que afeta uma costa de um estado inteiro, passa pelo Pará e chega até o Maranhão. Nossa, que interessante! E o que que influencia nesse fenômeno, Jim? A lua, o que que... Olha, as lua, né, a cheia lua nova, mas a gente observa que nos equinócios, que é março, setembro, a gente tem um comportamento um pouco mais forte da pororoca. Por quê? No equinócio, no primeiro equinócio de março, que é o equinócio das águas, chove muito na Amazônia, chove no Parque do Montanês do Tumucumar, que chove, chove então na Amazônia. Então, o volume de água que desce das montanhas do Tumucumar, aqui do Rio Amazonas, ele se multiplica de tamanho. Então, a quantidade de água que empurra o oceano e que torna essa briga mais, né, mais acerrada, é nesse período. Então, em janeiro começa a chover, equinócio, é só que nós temos uma quantidade de água descendo muito grande e a gente tem uma guerra maior. Então, a pororoca tem o ano todo, tem, mas ela se comporta de forma diferente de acordo com a sazonalidade. Já no verão, a gente tem uma força maior, só que com uma menor quantidade de água. Então, a pororoca já não entra mais em certos lugares, mas a pororoca que acontece no oceano, essa é o ano todo. Eu chamo de grande fenômeno da pororoca, entre o Amazonas e o Oceano Atlântico. Caramba! Odin, e claro, o objetivo do projeto é atrair surfistas do mundo inteiro, mas turistas também, mesmo quem não pratica o surf, também pode ir para admirar, porque realmente é uma manifestação incrível da natureza, né? Verdade, né? Nosso objetivo é criar pontos de visualização para quem quer visualizar, para quem quer observar a pororoca. Tem um fenômeno muito diferente, porque você não acredita que está vindo do nada, parece uma onda de um metro, dois metros, de repente, né? Está ali esperando, ah, será que vai passar uma onda aqui? E passa. Em vários locais, é na costa inteira, você vai observar esse fenômeno. Que incrível! Como que está esse mapeamento, esse projeto? Em que pé que está o projeto, Jim? Conta pra gente. Primeiro, a gente montou um grupo, né? Um grupo de trabalho, onde tem pessoas do Instituto Macapatu, da Secretaria de Turismo, da Iniciativa Privada. Então, a gente tem já um tempo para terminar, a gente estima que em dois anos a gente possa ter margem de todos os pontos. Que incrível! E mostrar para o mundo inteiro como Amapá é um estado incrível, maravilhoso, com coisas maravilhosas, com tudo isso que você contou para a gente, né? De como a natureza conversa com as comunidades também. Isso é muito bonito, Jim, é muito bonito. E eu fico na torcida, Jim, para que esse projeto tenha muito sucesso. Pensando no impacto positivo que isso pode representar para essas comunidades que vivem ali. Pensando no quanto pode ser importante para a ciência também, todo esse conhecimento que vocês estão reunindo, né? E pensando também na sorte dos surfistas e dos amantes da natureza de irem conhecer esse lugar. Jim, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Parece que a gente deu um pulinho no Amapá e voltou. Obrigada por dividir com a gente. Boa sorte no projeto, viu? Um abraço grande. Muito obrigado. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.